. 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 Música E a gente vai explicar o que é te. Depois é a conversa, vai ouvir a TV. E a pessoa que tem uma curva, quebra, tem gente que fazer o que é 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 o que é. E se eu não cair pra dentro, o adoro é o ferro, e se eu não me deu, agora não tem mais opção e morrer. Eu não tenho que correr, se eu não me perco e não sei como chato, mas se eu não me perco, se eu não me perco, nem a minha camisinha, Vamos lá. 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 Vamos lá.